Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou o MC Lourenço e vim passar mais do meu lado Daqui agora eu tô na moda, porque tô motorizado E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Pratos, professor de dança Eu vim passar mais uma coreografia pra vocês, tudo bem? Na aula de hoje, vamos fazer mais uma aula prática É isso aí, esse mês foi cheio de aula prática pra vocês Desenvolver bastante a parte de coordenação A parte de musicalidade A parte de ritmo, tudo jóia? Então, hoje mais uma coreografia pra vocês Vamos aprender do passo a passo, tudo jóia? E não se esqueçam que como é uma aula prática Vocês vão estar na aula de número 35 Pra tá fazendo aquecimento, alongamento É facinho pra achar essa aula, é só subir aí na playlist Que vocês já vão encontrar lá, tudo jóia? Então vamos agora pra parte prática Vamos começar assim, ó Embaixo eu vou abrir Abre e fecha, abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha Beleza? Em cima eu vou fazer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Então, pra não confundir A gente tá trabalhando os membros superiores com membros inferiores Vocês pegam aí embaixo e vai esrolando, ó Balança, balança Deixa no automático aqui, ó Deixa no automático e vai passando o braço, ó E passa, passa Fez o coração E passa, passa E fez o coração Beleza? Apontei a frente Aponta Voltou Na hora que voltar Já vou voltar com as duas mãos fechadas Aponta Voltou Daqui eu vou fazer um círculo, ó 1, 2, 3, 4 Beleza? Agora tudo pro outro lado Apontou Voltou Mais uma vez E 1, 2, 3, 4 Beleza? Vamos do começo até aí 5, 6, 7 E 1, 2, fez o coração 1, 2, fez o coração Aponta, parou Tchá, tchá, tchá Aponta, parou Tchá, tchá, tchá Pra finalizar a sequência Eu vou cruzar o pé, ó Cruza Cruza Volta 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 Cruza Cruza Volta Volta 1, 2, 3, 4 Tá bom? Então nesse meio tempo que tá fazendo cruza, cruza, abre, abre Primeiro eu vou passar E na segunda eu vou acelerar aqui como se estivesse acelerando uma amostra Vamos devagar, ó 1, 2, 3, 4 Passou Passou E 1, 2, 3, 4 Acelera Acelera Beleza? E acabou Vamos do começo tudo até aí Pra ir mais uma vez na música 1, 2, 3 E 1, 2 Fez o coração 1, 2 Fez o coração A ponta parou Tchá, tchá, tchá A ponta parou Tchá, tchá, tchá E Cruza Cruza Abre Abre Passa Passa E Cruza Cruza Abre Abre Acelera Beleza? Vamos mais uma vez na música? MC Lourenço na voz Tô passando nessa rua Não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço E vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda Porque tô motorizado Tô passando nessa rua Não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua Não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço E vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda Porque tô motorizado Aê! E aí pessoal, gostou? De mais uma coreografia? É isso aí Espero que tenha curtido Comentado Compartilhado Pra mais amigos Estarem assistindo Essas aulas também Não esqueça de mandar Material pro professor E vocês Fazendo as aulas Aí na sua casa Tudo jóia? E Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Obrigado.